Vai lá Carlinho, pega o peixe aí, vamos ver, Carlinho não, Osório, né, já tô, aí, o Carlinho tá ali, ó, Carlinho tá só balançando ali só, tá só no balanço das ombras, vamos tentar dar uma chuva aqui, mas tá difícil, Carlinho, se ele vir aqui pegar uma vara aqui, você vai ver esses caras largos assim, ó, é, marinha de primeira viagem, né, é, é jogar daqui a pouco, Carlinho, ajuda aqui, Já cortei já, pra não ficar muito grande, não, cortei,